Moisés está enfrentando um desafio muito complicado. Não apenas por causa da dureza do faraó, mas também por causa da rebeldia do povo. Por isso, aqui no capítulo 6, Deus encoraja Moisés de quatro maneiras diferentes e muito bonitas. Número 1. Lembra a ele seu nome. Ele diz, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Deus é Javé, aquele que existe, e ele está com Moisés. Número 2. Deus lembra a Moisés a sua aliança. Ele diz, estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Moisés conduzirá o povo de Deus à terra prometida. Número 3. Deus lembra a Moisés sua preocupação pessoal. Ele diz, ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. Amigos, Deus é sensível. Ele sofre com o sofrimento de seus filhos. Finalmente, número 4. Deus lembra a Moisés suas promessas fiéis e espetaculares. Ele escreve assim, Moisés, diga aos israelitas o seguinte, Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei meu braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que vai livrar vocês da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Que palavras lindas. Amigos, Deus sempre cumpre o que promete. Estas promessas também são para você. Deus está com você. Deus quer você na nova terra. Ele entende o seu sofrimento e Ele cumprirá tudo o que prometeu. Que Deus maravilhoso que Ele acompanhe você.